Bora gravar mais um vídeo aqui pro canal UB do Gil SP Então rapaziada, eu peguei um Uma entrega hoje particularzinha Pra fazer Da Zona Leste aqui de São Paulo Para São Caetano A pessoa vai me pagar corridas Pra mim não ir vazio Eu vou pegando Gente no trajeto É uma dica que eu dou pra vocês Não tem tempo pra entregar uma mercadoria lá Eu vou pegando Conforme o aplicativo Mas hoje eu percebi que A UB e a 99 Coloquei destino pra lá e Estão meio fracas as duas Mas A gente espera um pouquinho em algum lugar Espera tocar Se não tocar sai, se movimenta Que as vezes é o O lugar que não tá tocando Se eu vou pra outro Bora aí Vou partir aqui 10km que falta pra mim chegar no destino Vou chegar lá Vou entregar a mercadoria E coloco o destino De volta pra São Paulo Eu não gosto de trabalhar em São Caetano Nem em São Bernardo E nem em Santo André Principalmente porque as tarifas Nesses lugares são mais barato A tarifa já não tá boa Ainda pagando mais barato Aí não tem Não tem lucro Como é que a gente vai Mais sobreviver desse jeito Aí eu tô Eu vou ganhar essa corridinha aí extra Já dá pra livrar Metade do Do dia É porque São Da minha casa pra lá Pra São Caetano Deve dar uns 40 40km Você coloca aí Você coloca aí Vezes 2 Vai dar uns Coloca aí Mais ou menos uns 80 reais Na entrega Estamos indo Com os dois aplicativos ligados Da Uber 99 Com destino Mas não Toca Vamos ver quantos minutos Vão ficar aí sem tocar Esse trânsito louco de São Paulo Já começa logo na segunda-feira de manhã Começa um trânsito louco Complicado Mas temos que enfrentar Deixa o seu like Tá bom? Se inscreve no canal E sempre eu estarei postando Alguns vídeos aí pra nós Pra vocês Pra vocês ficarem por dentro Alguns assuntos aí Que rolam dia a dia Do motorista de aplicativo Obrigado por tudo já Agradeço Visualize Deixa o seu like aí Pra gente crescer Pra gente Conseguir postar mais coisas Importantes aí Pra Os motoristas de aplicativo Tá bom? Deus abençoe a todos Vou aproveitar aqui E falar do carro que eu trabalho Eu trabalho com o nobre Pago alugado pela localiza Pago aí semanal Darifa aí de R$65,00 Não tá fácil Mas é o que tem pra hoje É a música de caralho Eu tinha carro próprio Me obrigada a vender no carro Porque a gente trabalhava com o Jeep Era meio mesmo o Jeep Só que a manutenção do Jeep Era muito alta Aí não deu pra cuidar Passei pra frente Mas logo logo eu vou comprar outro Porque o carro vai trabalhar com o Jeep Uma dica que eu dou Não compensa trabalhar com o Jeep No aplicativo da outra O carro desgasta muito A manutenção é muito alta E como meu carro era um Jeep Na cor vinho Ele não entrava no black Só pegava confit Eu só conseguia fazer confit Quando eu tava no centro da cidade Aí eu conseguia fazer alguns confit Então como eu falei A manutenção dele era muito alta Aí eu não consegui sustentar tudo Isso porque eu tinha colocado gás nele Eu andava com o Jeep Em 2018 Tinha gás Tinha colocado gás nele Com gás Consegui fazer Fazer a minha meta Mas o problema era na hora da manutenção A manutenção dele era muito alta É um belo de um carro Pra trabalhar Um conforto imenso Tanto pra você Como pra O passageiro É tanto que eu recebia Vários elogios Eram poucas pessoas Que pegavam Um Uber daquele Um Uber X No Jeep Mas é isso aí pessoal Tô com o carro alugado agora Porque eu tô providenciando Um outro carro Assim que eu compro outro carro Eu posto pra vocês Mas eu aluguei Um carro pra ver como é que é Trabalhar de aluguel Eu nunca trabalhei de aluguel Então eu tenho seis anos De aplicativo Nunca trabalhei com carro alugado É a primeira vez Que eu tô trabalhando com carro alugado Tô gostando Tô gostando Não é fácil Porque você chega lá Tem que esperar Pro aplicativo Autorizar O aplicativo No caso Eu digo Da localiza Pra eles autorizar A manutenção Nisso aí você perde um dia Já prejuízo Se o carro passar Mais de 24 horas Mais de 24 horas na manutenção Eles não cobram diário É assim que funciona Mas eu tô gostando Trabalhar com parte do aplicativo Trabalho com mob O mob é super econômico Trabalho só na gasolina Porque rende mais No álcool Trabalhava Não rendia Né Eu procuro Trabalhar só na gasolina Eu gasto em média De combustível por dia Eu gasto aí uns 80 reais De 80 pra 90 reais Mas eu consigo fazer Entre 400 450 aí Em dinheiro Né Já vale a pena Você tira aí 100 de combustível Mas Se você almoçar na rua Mais uns 30 Já dá 130 Café da manhã Mais uns 10 reais 140 Dá 400 Só valendo 200 e pouquinho 250, 260 Né Já dá pra livrar o dia Sabendo que Você não tem manutenção A única coisa Que a gente tem que ter É disposição pra trabalhar Se você tiver preguiça Carro alugado Você vai Sofrer Né É isso aí Bora pra você Passar só Né Aqui quem tá falando É o Uber do Gil SP Deixa O vídeo pra vocês aí Deixar seu like Compartilhe esse vídeo Pra que mais pessoas Possam visualizar E mais motores Pra ficar aqui Que possam visualizar Bom dia pra todos Bora que bora Tchau 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 Tchau